Mais Bendeze, é carro Bendeze, carro Bendeze aqui na Melville Automóveis que vende para você o seu próximo carro com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, quer trocar de carro, vem para Melville Automóveis, olha só a primeira super oferta, aqui na Melville Automóveis tem este HB20, ele é 1.6, é um 2015, está impecável, é câmbio automático completão com multimídia, neste você vai dar uma entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, porque aqui, aqui a Melville Automóveis, no binário do Irini, o número 1000, a Melville Automóveis só tem ofertas para você, agora olha só este Honda Fit, este é o 2013, motor 1.4 ele é completo com bancos de couro, está maravilhoso, impecável, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é 1.0 em 2018, ele é completão, está bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, mais uma super oferta, fica de palho, este é o modelo novo, 2014 é o ano, ele é motor 1.0, é completo, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Melville, este Chevrolet Cobalt é um 2014, ele é completão, neste você vai dar uma entrada a partir de 40% e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Música